Semana passada, todo mundo comentou a estreia do quadro Corpo em Dias e hoje temos o segundo episódio. Quer saber como foi a semana dos nossos quatro participantes? Assista agora! Corpo em Dias tem o patrocínio e a realização da Farmácia Dias com o apoio da Academia Corpus, Júnior Macedo, nutricionista, fisiologista e personal trainer, Washington Júnior, personal trainer, Clínica de Estética Fisioderme, Body Action Suplementos, Tiara Ju e Secore Ortopedia. Na segunda semana, Cíntia, Sócrates, Fabiola e Wagner começaram a se adaptar à nova rotina de alimentação e aos exercícios físicos diários. O que eu gostei mais do meu cardápio foi ver que realmente o medo que eu tinha de não conseguir fazer as refeições ou comer alguma coisa de 3 em 3 horas, eu estou conseguindo realmente fazer e quando chega na hora do almoço ou no jantar eu não tenho mais aquele apetite que eu tinha antes. Bom, como eu já praticava dança antes de começar o quadro, não senti tanta diferença em relação ao esforço físico. Pelo contrário, estou bem mais disposta. Eu estou me sentindo muito confiante que vou conseguir chegar no final desses 3 meses e alcançar o meu objetivo que é ganhar 3kg de massa muscular. Mais disposto, mais magro, até mais bonito. E nossos participantes toda semana vão tirar dúvidas com os nossos colaboradores, como essa. Bom, acho que vocês estão percebendo que o meu rosto está um pouquinho vermelho, mas é porque eu andei fazendo um tratamento no rosto, lá na fisioderme. Bom, eu queria saber o seguinte, a gente pode malhar todos os dias, pelo menos 2 horas, os 7 dias da semana, isso faz bem? Ou você tem que parar de malhar algum dia durante a semana? Ok, Wagner. Outra pergunta. O ideal é que nós possamos fazer algum exercício físico que mais nos agrade todos os dias. Porque fazer exercício físico deve ser uma questão da manutenção da saúde, então ele deve ser praticado todos os dias. De modo que esse tempo deve variar de acordo com o condicionamento e o treino proposto pelo personal trainer. E o personal trainer, o Austin Jr. trouxe essa semana uma aula de spinning. Nosso principal objetivo é a aquisição de uma melhor qualidade de vida e bem-estar através da prática dos exercícios físicos, né? Lógico que cada um tem um objetivo em específico e que nós vamos atingi-los. Bom, eu resolvi colocar as aulas de spinning para esse grupo porque o principal objetivo das aulas de spinning é queimar gordura. Então para a Cíntia, para a Fabiola e para o Sócrates vai cair muito bem. Já para o Wagner, nós vamos inserir o spinning como forma de aquecimento corporal e preparação para a musculação. Começando a se adaptar a nova rotina de exercícios físicos, a uma alimentação mais saudável e ao uso de suplementos e aquela ajuda de tratamentos estéticos, os nossos participantes suaram muito. Quer dizer, parece que tem gente que não está suando tanto. Cíntia foi à farmácia Dias do Rocha Cavalcante e saiu de lá com os produtos da Tiara Ju e Body Action. E se até você em casa está suando assistindo, imagina os nossos participantes. Mas vale a pena suar quando o objetivo é ter mais saúde e qualidade de vida, não é? Só a farmácia Dias mesmo, para embarcar em projetos tão audaciosos e que levam qualidade de vida para você. Por isso, a farmácia Dias patrocina há dois anos este programa e, claro, o quadro Corpo em Dias. Por isso, você sempre escolhe a farmácia que, além de ter os melhores produtos e ofertas, ainda proporciona informação e entretenimento para você em casa. Mas já sabe, se precisar, é só ligar 3310-6000. Quer saber mais? Acesse farmaciadias.com.br ou nosso canal no Youtube, youtube.com.br ou nos envie a sua opinião para o e-mail tvsaldendias.com.br Antes de terminar o programa, quero agradecer a sua audiência. Afinal, estamos aqui toda semana por você. Obrigada! E nos encontramos semana que vem. Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal!